Música Cenário moldurado pela serra Beleza surge em tudo o que nós temos Nos campos terra fértil, verdes matas Interna o agulho em que vivemos Um sonho de riqueza nos invade O vi feliz e passe nos acera Ao vermos realizar-se plano antigo Do fundador esconde barba a cena Lauro Miller, Lauro Miller Um jante e entraste na escória O teu solo foi o berço do cartão Marco da tua glória Carvão de pedra em terras do Brasil Carvado em nossa mina por primeiro É hoje o futuro do país E glória dos heróicos bons mineiros Seguindo os valores da família Trabalho é o lema e estandarte De um povo que se afana de seus filhos E o honra com sua vida em toda parte Lauro Miller, Lauro Miller Um jante e entraste na escória O teu solo foi o berço do cartão Marco da tua glória Um nome que é orgulho do Estado Levamos com amor e galhadia Exemplo, força e luz de nossos passos Paróquio, mozo e igual dia a dia Queremos Lauro Miller Queremos Lauro Miller ver-te sempre Na senda que te leva ao progresso Se longe de tuas plagas com saudade Aguarde sempre nosso fiel regresso Lauro Miller, Lauro Miller Um jante e entraste na escória O teu solo foi o berço do cartão Marco da tua glória